Tá um problemão ali pra turma do setor Coimbra, uma vizinhança indesejada. Tem uma casa abandonada lá, uma casa boa dessas antigas ali, né? Deve ser pela arquitetura ali, década de 70, aquelas casas boas, chiques do setor Coimbra. Eu acho muito legal essa arquitetura aí, ali no setor Coimbra, aquelas casas mais antigas de Campinas. Pois é, essa casa tá preocupando porque tá uma sujeira danada, acúmulo de água, acúmulo de tudo quanto é coisa. Os gatos ocuparam o imóvel, aí você imagina, você imagina o que que virou, ó, cheira aquela coisa toda. Quem foi lá com essa bronca é o Guilherme Alves, põe pra gente ver. O endereço da reclamação dos moradores é na rua 211, no setor Coimbra. Aqui, essa casa que parece abandonada serve de depósito de lixo e é a morada pra muitos gatos. O problema começa aqui na porta. Em frente à casa, existe um verdadeiro depósito de lixo. A gente vê o sofá, tem plástico, tem papel, tem resto de tudo, inclusive materiais que podem acumular água. Nós estamos num período de muita chuva e, com certeza, o lugar aqui pode virar um grande criador do mosquito da dengue. Não bastasse isso, a casa está completamente trancada, é uma casa abandonada e a Zelinda conhece bem essa realidade, né, Zelinda? Exatamente. Então, o que ocorre, aqui não tem nem como passar na calçada, mas a minha preocupação aqui na realidade são os felinos. Tem uma colônia de gatos aqui e nós temos dificuldade aqui pra poder... Eu não entro, né, porque é ilícito pular o muro dos outros, embora seja por uma boa causa. Então, eu trago ração e água e fico cuidando desses gatos aqui. Com muita dificuldade, a gente conseguiu pegar uma gatinha, mas ela veio a óbito lá, internou e tudo. E nós queremos que alguma ONG, né, ou então alguma polícia venha aqui abrir pra gente, caso o dono não consiga entrar em contato conosco, pra abrir aqui a gente poder resgatar esses felinos, castrar e, enfim, alguma ONG, algum lar adotivo pegar esses felinos. Ó, a gente tem aqui, mostra ali, Sérgio Márcio, esse pedaço de madeira que ela colocou, eu não sei se a gente consegue mostrar com a câmera, pra proteger ali, ó, a ração e a água. Isso aqui foi uma maneira que vocês aqui encontraram pra tentar ajudar de alguma forma, é isso, Elívia? Exatamente, né, porque não basta as ONGs, a gente também tem que fazer a parte da gente, né? E fica dispendioso também pra gente ficar trazendo ração todos os dias, castrar, porque eu também tenho os meus animais em casa. Tem muitos gatos aqui nessa casa? Deve ter uns 20 gatos aqui, fora os filhotinhos, que eu não sei nem o que tá acontecendo lá dentro com eles. Ah, eles não estão aqui agora, porque já foi posta a ração aqui de manhã, eles vieram comer e já se recolheram. Essas casas estavam pra vender, a senhorinha morreu, os filhos colocaram uma pessoa aqui pra tomar conta, até que vendessem. Então, vendeu, o dono nunca mais apareceu, não tem placa de aluguel, não tem placa de venda. Agora, o que que ocorre? É que eu fiquei sabendo que ela vai ser demolida. Então, é a minha preocupação ainda maior com os filhotinhos. Enquanto o imóvel continua abandonado, os moradores buscam uma alternativa pra cuidar dos animais deixados ali e resolver o problema que o lixo jogado na calçada pode trazer. Aqui a gente tem uma série de problemas. Sempre tá vendo essa situação de lixo, às vezes a gente vai a Campinas, tem que passar por aqui, né? Não tem nem como passar nas calçadas, né? O lixo tá constante, né? Nós estamos na época, como você mesmo falou, de dengue, né? Tá sempre com perigo também de saúde, fora os animais que estão abandonados e o lixão, né? Que também, não é só aqui, né? As pessoas que moram em volta podem se contaminar, né? Fora o problema dos animais que precisam ser olhados. Acho que esse problema precisa ser resolvido logo? Sim, com urgência. Em casos como esse, a presidente da Comissão Especial de Direito Animal do AB Goiás orienta as pessoas como denunciar o abandono de animais. Abandonar animais é crime. O ato do abandono é uma forma de maus tratos aos animais. A gente também tem uma lei que regulamenta essa questão, que é a nossa lei municipal, que trata lá no seu bojo sobre a questão de abandonar animais. O abandono não é só o abandono em vias públicas, mas o abandono de pessoas que se mudam, deixam os animais, as pessoas que viajam e deixam os animais sozinhos, sem ninguém para alimentá-los, é considerado maus tratos aos animais. Como é muito difícil da gente identificar quem são os tutores desses animais, você pegar o celular, ter ele sempre à mão e filmar o ato do abandono. Em casas, se você perceber o que não tem movimentação naquela casa, até às vezes é mais fácil de identificar quem foi o tutor dos animais, porque normalmente a casa tem alguém que alugou ou alguém que morava ali. Então é sempre bom fazer o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência pode ser feito na DEMA, que é a Delegacia do Meio Ambiente ou qualquer outra delegacia. Lembrando sempre de ter prova material. A senhora Pauliane, presidente da Comissão Especial de Direito Animal da OAB Goiás, lembra ainda que a pena para o crime de abandono de animais é de 2 a 5 anos, com direito inclusive à prisão em flagrante.